Uma era uma praia, muito linda, o céu era bastante azul, azul bem profundo, e ali havia uma paz. Já a outra cultura havia muitas tempestades, muitos trovões, havia um escuro muito grande, e só de olhar a pessoa já ficava com medo. O rei, então, claramente, qualquer pessoa iria escolher a pintura da praia, mas o rei escolheu a pintura que mostrava tempestade. E o povo ficou sem entender, mas como assim o senhor vê paz nisso? E ele explicou para o povo que bem no centro da pintura havia um ninho de passarinho, a mãe dos seus filhotes lá, vinha uma paz, um aconchego, e nada falava aquilo, isso é o que é importante. Em meio de tudo, nosso coração tem que estar em paz, a gente não pode se preocupar tanto com os problemas. Claro, a gente faz a nossa parte, né, para poder resolver, mas a maior parte é a parte de Deus, a gente precisa de uma maior parte confiar em Deus, porque não está certo, irmãos. E ali nesse rio de passarinho era muito aconchego, muito grande. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! E José passou por esse processo, que nem esse rio de passarinho, na paz, com o Senhor Jesus, seu coração, sempre orando, buscando mais o Senhor, que quanto mais difícil fica, mais nós devemos buscar o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado.